Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, que ele bateu mais um recorde no Brasil E a outra notícia envolvendo os artistas da Top Eventos Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas João Gomes é um dos grandes fenômenos da música brasileira E ele bateu mais um recorde Sendo o artista que ficou com música em primeiro lugar mais vezes no Spotify Brasil Essa é a notícia celular no perfil de David Duque Eu vou ler um pouco aqui pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque assim, eu acho isso muito top para a música nordestina E nós só temos que comemorar João Gomes é um fenômeno nesse segundo semestre de 2021 A música Mil Pedaços de Pecado já é a canção nacional com mais dias em primeiro lugar do Spotify Brasil O hit alcançou o topo de 56 vezes Sendo 47 dias consecutivos Israel e Rodolfo eram os donos do melhor desempenho do ano Com 54 dias de batom com cereja Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui João Gomes ficou 56 vezes aí no topo do Spotify Com certeza ele vai conseguir ficar dois meses Porque a música é muito top e estourou de vez Vale a pena ressaltar que recentemente João Amplificado desbancou ele aí Porém, passou um, foi dois dias E João Gomes voltou de novo para o primeiro lugar Ou seja, estamos diante de um grande hit Vale daquelas pessoas que começam a criticar a voz de João Gomes Ah, João Gomes não canta nada, enfim Enquanto muitos estão aí criticando Ah, ele não canta, o cara só está batendo recordes por cima de recordes Recentemente eu trouxe aqui no canal Que lá no aplicativo do Sua Música Ele teve um dos CDs mais ouvidos da história Ou seja, isso é muito bom E nós só temos que comemorar essas grandes conquistas da música nordertina E João Gomes está de parabéns e toda a sua equipe Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês Ainda é envolvendo o próprio João Gomes Mas agora o seu escritório, a Top Event Como vocês sabem aí A Top Event nos últimos dias se tornou um dos maiores escritórios nordestinos Vocês concordam comigo que hoje a Top Event é o maior escritório do Nordeste? Deixe aqui embaixo o seu comentário Porque o seu comentário é muito importante Vale a pena ressaltar que durante um bom tempo A A3 Entertainment era o maior escritório do Nordeste Eu acho que sim Na minha concepção A3 era o maior O que ali era a Xande Avião e vários outros artistas Porém, com essa vertente do forró que é o Piseiro A Top Event cresceu demais com grandes artistas Como o Bido Piseiro, o Taciso do Acordeon João Gomes, o Pisadinha de Luxo Taciso do Acordeon E alguns outros cantores que não tem grandes nomes Mas acredito eu que daqui por diante vai crescer muito Como o Luiz e o Uli Mas enfim O que acontece é que a Top Event vai realizar um evento Aqui em São Paulo Mais precisamente uma turnê E uma das casas de show que vai receber O show de Taciso do Acordeon Vitor Fernandes, Bil do Piseiro e João Gomes É o CTN Limão Porém, o que acontece é que esse evento estava marcado Para dia 3 de dezembro E quando os ingressos foram colocados A vendas Em menos de 24 horas Acabaram Isso mesmo Acabaram E as pessoas ficaram eufóricas Porque tinha muita gente que estava querendo ir para esse show Porque assim, rapaziada Esses 4 artistas estão estourados E uma grande curiosidade é que todos eles fazem parte do mesmo escritório Porém, o que acontece é que com a demanda Muitas pessoas pedindo, pedindo, pedindo O próprio CTN Limão Resolveu fazer o mesmo evento Porém, um dia antes que vai acontecer Dia 2 de dezembro E aí, rapaziada Várias pessoas começaram a ir lá no site Comprar ingressos Comprar ingressos E aí, deu uma grande instabilidade E foi então que as pessoas resolveram ir lá Na casa de show Para comprar os ingressos E aí, deu uma fila gigantesca, velho Eu fiquei assim, porra Muito bom de nós vermos aí A música nordestina nesse patamar Enfim, vou mostrar esse vídeo aí Dessa fila que deu lá Pois é, rapaziada Como vocês viram aí As pessoas, com certeza Dois dias com os mesmos artistas Com certeza Isso aí vai ficar na história Vale a pena ressaltar que nesse evento vai estar Vitor Fernandes Biu do Pizeiro Taciso do Acordeon E João Gomes Os quatro principais artistas Da Top Eventos Eu ainda incluiria aí Pisadinha de Luxo Foi quem faltou nesse evento aí Foi Pisadinha de Luxo Era para os caras Ter colocado também Mas enfim, rapaziada Com certeza Esse evento aí Vai estourar E esses quatro artistas aí Que eu falei para vocês Sem sombras de dúvidas São os maiores Da música nordestina Na atualidade Sim, tem vários outros Mas esses aí Sem sombras de dúvidas Vêm se destacando Há mais tempo E para vocês verem aí Que os caras Estão estourados Em todo o Brasil Mas enfim, gente Deixa aqui embaixo Nesse comentário O que você achou desse vídeo E muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E eu espero vocês no próximo Não se esqueçam de assistir Um desses dois Que está aparecendo aqui Porque ele é muito top Com certeza você vai gostar demais Um abraço E a qualquer momento E aí E aí